Música Quando Jesus ensinava por meio das parábolas, ele era como se ele peneirasse as pessoas que o ouviam. Jesus sempre estava cercado por multidão de pessoas, não eram um grupo pequeno, eram muitas pessoas que paravam para ouvir Jesus, e algumas pessoas dessa multidão, ainda que ouvisse Jesus, ainda que estivesse a alguns metros dele, eram pessoas que amavam as trevas, não queriam fazer, ou não estavam ainda dispostas a fazer uma renúncia. E o grande foco dessa parábola é renúncia, é vender tudo o que tem para se obter algo muito importante, muito valoroso. Então, se você observar no versículo 36, Jesus, ele vai para casa, ele está junto com seus discípulos, e ali, então, ele fala por meio dessa parábola, ou ele ensina através dessa parábola. Agora, a grande verdade, o grande foco, toda parábola, ela tinha um foco, ou seja, uma verdade central. Assim como uma carta, assim como uma história, assim como um filme, ele tem uma verdade principal, ela tem um foco principal. E aqui, o principal desta parábola é Jesus ensinar aos seus ouvintes o valor do reino, o valor que o reino de Deus tem em si, e que nós, muitas vezes, não observamos isso. Então, Jesus conta uma parábola para nos ensinar o valor do reino, e que vale a pena todo esforço e sacrifício para alcançá-lo. Ainda que o homem da parábola, ele tenha encontrado esse tesouro por um acaso, mas não há como explicar o tamanho do seu gozo e da sua alegria ao encontrar esse tesouro. E nós podemos observar aqui uma coisa muito interessante, que Jesus, ele foi achado naturalmente por muitos que o procuravam. Mas eu quero dizer para você também, que Jesus, ele foi encontrado, ele foi achado por pessoas que não o procuravam. Isso é interessante? Se você observar o versículo 45 e 46, fala da parábola de uma pérola, de um homem que entendia muito sobre pérola, e ele sai em busca de uma pérola. Percebam que este homem, ele toma a iniciativa de ir procurar. E este homem da parábola, ele está andando no campo, e por um acaso, ele encontra o seu tesouro. O que eu quero dizer, muitos de nós, quem sabe, conheceu Jesus por acaso. Ou seja, eu vou conhecer a igreja, ou eu vou com o meu amigo porque ele me convidou, ou vai ter um almoço na igreja, e depois destas reuniões, destes encontros, destes almoços, você começa a participar dos cultos e entrega a sua vida a Jesus, por um acaso. Mas seja de uma maneira ou seja de outra, meus irmãos, Jesus, ele é encontrado ou ele se deixa ser achado. Mas o mais importante de tudo, seja de uma forma ou seja de uma outra, Jesus tem poder para nos salvar. Uma outra coisa que o texto, ele quer nos ensinar, é que Jesus não está dando a entender que uma pessoa, para ser salva, ela precisa comprar, ela tenha que assinar um cheque, ela tenha que arrancar, arrancar dinheiro do seu bolso. Não. Quando Jesus explica a parábola de um homem que acha o tesouro, vai e vende tudo que tem e compra, Jesus não está ensinando esse tipo de verdade, que tem que se comprar a vida eterna ou a salvação. De forma alguma, de Gênesis a Apocalipse, Deus apresenta a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus como gratuito, como dom de Deus. E nem por obras, nem por dinheiro, nada que possamos fazer, possa comprar a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Por isso ele diz no livro de Isaías 55, verso 1, vinde e comprai sem dinheiro. O que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração e dizer, Senhor, estou aqui e eu te recebo como meu Salvador. Mas essa parábola, como eu disse, ela tem uma verdade, um foco principal. E o foco é exatamente isso. Há algumas interpretações, mas eu quero ficar com apenas uma delas. A interpretação desta parábola. O homem da parábola se refere ao pecador. Se refere àquele que está longe de Deus. Se refere àquele que está perdido em seus pecados. O tesouro, ele representa Jesus. E então, a razão do homem vender tudo o que ele tem para obter o tesouro, se trata da renúncia que todo pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Então, todos nós pecamos. E por isso, a Bíblia, ela então, ela nos dá esta simbologia. O tesouro se refere a Jesus. E nós o encontramos, ainda que seja por acaso, ainda que não estejamos desejosos em termos o encontro, mas acabamos a encontrá-lo. E quando nós encontramos o desejo, a alegria, o desejo de ter e a alegria de ver tamanha riqueza, a única coisa que passa pela nossa cabeça é vender tudo o que tem e obter este tesouro. ou seja, renunciar tudo aquilo que temos ou que está conosco para vir a ter Jesus. E foi isto que Paulo explicou, foi nestas palavras do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 2, versículo 8. Paulo disse assim, na verdade, tenho também por perda, observem as palavras de Paulo, e na verdade eu tenho por perda todas as coisas. Paulo não disse algumas coisas, ou algumas coisas irrelevantes, ou algumas coisas que são importantes, mas Paulo diz, tenho todas as coisas, perdas, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo que o conhecer a Jesus é uma das maiores riquezas que um ser humano pode conhecer. Irmãos, o conhecer a Jesus supera todo o conhecimento, não desprezando em si o conhecimento, mas de que adianta conhecer, saber de tudo, e não conhecer sobre a vida a eterna, ou sobre aquele que pode nos garantir a vida eterna. E Paulo continua a dizer, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como lixo. Algumas traduções estão dizendo que eu o considero como se fosse esterco para que ganhasse a Cristo. Isto é simplesmente maravilhoso, meus irmãos. Quando nós conhecemos a Jesus, houve, foi necessário, uma renúncia para que nós tivéssemos a excelência do conhecimento de Cristo, o Senhor Jesus, o reino, o poder na nossa vida.